Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Respond! Êêêê! Não, não, o Titã não fez ele. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Respond! Êêêê! Eu vou expor, o Titã se atrasou meia hora com esse Pain Respond, ele não tá fazendo esse. Eu acabei de fazer... Não... Faltou. Fiz com a mão pra cima. Pain Respond especial, JBL. Também é especial por um motivo ruim, né? A gente saiu o 02 pela primeira vez no Split, se eu não tô enganado. E aí, eu não ia fazer essa pergunta, mas eu olhei aqui no meu Twitter e a pergunta é com mais likes. Então eu vou ser obrigado a fazer. Desculpa pelo tom agressivo. A pergunta é... É a do Pinsett? É a do Pinsett. Pergunta se eles têm ciência que o torcedor aguarda semana toda pra ver eles jogarem, pra quando eles chegarem aí no Rift, apresentar uma gameplay porca que parece que estão jogando na má vontade. Vocês acham que vocês apresentaram uma gameplay porca? Acho que sim. Foi. E aí, eu retomo o que a gente tava falando na semana passada sobre salto alto. Vocês acham que a gente entrou de salto alto? Na nossa época não tem nada a ver. O que que... O que que rolou? O que que deu? O que eu senti... Eu não acho que foi salto alto, mas acho que a gente tava muito desligado, tá ligado? Eu acho que desde o jogo contra a a gente já tava um pouco desligado nas coisas que fazer. As nossas condições não estavam tão boas. E eu acho que o jogo contra Kabum foi bem pior. Acho que a gente tava muito perdido, tá ligado? Não foi uma semana boa pra gente. Mas essa semana... A semana de treino foi boa? Foi só no... No momento ali? Não. A semana de treino foi meio estranha. Eu comentei isso. Até. Foi uma semana meio... Meio atípica, assim. Teve alguns... Umas semanas, né? Tipo, nas últimas três, quatro, assim, a gente tava treinando bem. Mas... Nessa semana a gente teve alguns problemas de saúde também. A gente... A gente teve que filar alguns treinos. Então, tipo, foi uma semana conturbada no geral, tá ligado? E eu acho que nem de nível, né? De nível, assim. Eu acho que os treinos não foram... Ruins. É, acho que não. Acho que não. A gente só jogou dois dias com o Curry só, mano. Foi bem estranho. Jogou dois dias com o Curry só, porque ele adoeceu. Só que ele adoeceu bem forte, assim. Então a gente acabou jogando pelo Nordel e... Ganhamos treinos. Só que... Não dá pra falar que isso foi o principal motivo, né? Lógico. Tipo, a gente tava muito desligado e tal, mas foi uma semana bem estranha, bem atípica. Curry, are you feeling better now? Não. Cês acham que pega um pouco psicológico, talvez, essa questão do putz já tão classificado, não é tão importante o resto do campeonato? Acho que não, porque todo mundo queria bater as metas também dos bagulhos. É, tinha um recordezinho que a gente podia ter quebrado. Ah, é. As onze vitórias seguidas. É. E também da campanha, mulher da campanha. Queríamos ganhar da head da Kaboom também, por eles estarem vindo de boa fase, então eu queria quebrar essa boa fase deles. Mas dá pra entender a raiva do pinzete. Dá, dá. Dinkas, como é que funciona a matchup Sayon versus Ione? O Sayon panha, e o Sayon cana e o Ione mate. Cara, a minha TPL é bem boa, na verdade, pro Ione, assim, porque o Sayon tem uma lane fraca, né? HitSylon deles é mais pra comp, mais pro jogo. Obviamente, o cara não tá picando o Sayon pela lane, então qualquer coisa que eu picasse ali, basicamente, ia ficar free, mais ou menos. Eu gostava do pic de Ione pra gente ter um pouco de Mixed Damage, tá ligado? A D e a P, a gente ia ficar preso em um estilo só contra o Sayon, porque eu acho que ia ficar muito mais tank. E o Ione é bom, porque eu consigo escalar bem, eu consigo farmar, eu tava com bastante vantagem da lane, então eu sabia que se o jogo passasse sem acidente, provavelmente eu ia ter muito farm na frente, em algum momento eu ia ter, tipo, três itens, ele ia ter um e meio, talvez dois, tá ligado? Então essa era a minha ideia do jogo, mas como aconteceu muito acidente, obviamente a gente ficou muito atrás e Ione, quando ele fica atrás, ele é um boneco bem delicado, porque ele não tanca, ele não dá dano, então foi um jogo difícil. Porque às vezes tem muito jogo que não acontece muita coisa, certo? Porque você é competitivo, então tem muito mais objetivo e tal. Se fosse um jogo assim, normal, sem muita fight, sem muita coisa, naturalmente, ia ficar muito mais forte, tá ligado? Por que nós escolhamos a Leona contra o Zeri, em vez de uma marcha? Ia trazer uns outros problemas, a nossa comp tinha range, tá ligado? A Kiting Back não era engage, e obviamente que a Leona é um facilitador muito grande para a Zera, velho. Era uma boa comp, mano, se a gente jogasse bem no range, assim, tipo, é difícil da Zera jogar, entendeu? Acho que eu acho que seria o fim do mundo, mas a gente teria outros problemas. Eu fiz e a Leona é amiga, são bem fortes lá. É, sim. A vantagem que a gente criou, por conta da Leona, eu não vou dizer isso. Tipo, você pode jogar qualquer coisa, mano, tipo, qualquer pick, eles têm vantagem e desvantagem, você ligado? Então, tipo, a Leona, pô, ela deu muita vantagem para a gente em algumas coisas, e claro que ela tem a desvantagem do boneco. Assim como o Nautilus, tá ligado? Você pode pegar qualquer coisa, é só você jogar bem na sua desvantagem. Mas o Nautilus é feio demais de vantagem. É muito feio. O que foi que você tá rindo? Tchau. Mas ele fica olhando de uma pressa de atenção, assim, tipo, seriamente. É, 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 é. Eu estava olhando para você, como, você está prestando atenção SO hard, não, Kaká. E eu estava pensando, você está entendendo algo? Ele disse que você perde por causa do Gnar. Não, eu não entendo o que ele disse. Você acha que era apenas o problema de jogo, ou o problema de jogo? Com certeza, o problema de jogo, né? O problema de jogo, né? O problema de jogo. Eu acho que o nosso jogo foi mais fácil de jogar. No primeiro jogo, eu morriu muito... Eu só dava 1x para a NWT, não tinha. Nós fizemos alguns erros. Um pouco. é, 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 é. É o problema. Eu não me lembro, não me lembro. É, 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 mais 400 gol, né? Então, overall, eu vou para o Rankton, porque esse matchup, é, é, tipo, 50-50 matchup, né? ele deveria ser maior, mas, em Rankton, é um pouco ruim. Então, é, 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 é. Eu acho que ele vai dar o melhor top lane, não é um junglo, então, é, 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 é. Eu acho que o Nekton deveria ser um pouco, ele é tão fácil de jogar, ele não deveria ser forte. E alguns drafts, o Renekton, ele não caiu, mano. Isso que é foda. Como foi o Jero's review na última semana? Ah, ele tava puto no início, assim, gente, depois ele ficou mais forte. Ele ficou puto no sábado, já, ou no domingo? No domingo. É, acho que, tipo, ele ficou bolado, assim, e, antes do ser, do, 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 do jogo, ele já tinha falado que ele queria que a gente se dedicasse mais ainda em treino, tipo, a gente tá se dedicando, ele falou que não acho que a gente tá trolando e tal, mas, no momento, quando ele está no nível bom, é um pouco mais difícil de evoluir, porque, meio que você já tá um pouco na frente, então, você tem que focar mais ainda pra você ser um time melhor, então, esse era o ponto dele, e eu acho que é isso que ele vai ficar batendo na tecla agora. Mais questão de energia em treino, mano. Question three for you, Wizer. If we win this split, and you give interview, who will be the first person you will thank? Zero, for sure, né? I think can't choose only one person. It can be, of course, to my teammates, like, include zero, of course, and my family, my girlfriend. and I have some friends always, like, watching my games in Korea. Ah, from Korea. Ah, from Korea. Will they come to Brazil? To visit? No, guys. It's too far. Why don't you pay for them? Well, it's not only about the money, you know? It's only about money, but I'm not big. doing that. Do you want to do it? If you didn't focus on a trade, any player, I am happy that if we have them if it's a barrier, I would be able to end it. I would be able to end it, or I'll be able to end it. I would be able to end it. And I played very well. I played very well and I saw those two. And, in my first level, Because I played 15 Thiessen in the first one, I think. Mano, depois dessa trade, velho Eu tomei um gank por trás do brand Tipo, eu não tinha visão, mas Eu não sei se dava pra perceber, mano Se eu guardasse o banjo do meio O cara passou pelas costas, tá ligado? Então, eu acho que eu tomaria igual e eu tava sem flash O Nautilus tinha flash, então era fácil dos caras executarem Aí depois daí, meu jogo já começou A ficar muito bosta, tá ligado? Eu sou massivir, mano Então, tipo, com a vantagem que eu tinha Se eu não uso bem, velho Aí depois daí, eu já sabia que Só ia dar dano lá pro terceiro, quarto item Eu já tava me sentindo uma merda Já falei, puta, se o Dinkedo e o Kaká não carregar, fodeu Mas, mano, é difícil de acontecer esses jogos, mano E, consequentemente, aconteceu algo de Kalista já, pô Tipo, você viu, só foi, mano É lá, eu não gosto muito da Kalista também, não Ok, eu tenho duas últimas perguntas pra todos agora A primeira pergunta é Vocês jogaram e vocês sabem o Pain Academy Se vocês tiverem que saber, quais times do CBLOL Você acha que o Pain Academy pode ganhar? Nos... Pain? Numa MD5 ou numa... Ah, vamos de MD5, velho 2, Liberty, Fluxo... Acho que eles seriam dois níveis Galera do meio de tabela, vocês são muito, então É, acho que seria Mara que os moleques são bons de dedo, bicho Eu acho que eles são bons de dedo Obrigado, eu acho Com certeza Ah, sim, eu acho que sim também A última pergunta é... Uma pergunta simples Se você tem que escolher um campeão que você realmente gosta de ser meta com o CDP Onde eu acho que não é? Não, não dá Trash? Ah, Trash Ah, Trash É, ele gosta também de Trash Agora eu não posso jogar Trash, você acha? Sim Realmente? Deixe eu jogar Pô, eu falaria uns três, né? Kha'Zix Acho divertido, acho que eu mereço uma segunda chance com ele Graves e Kindred E eu acho que esse Method agora já foi muito legal pra mim Porque já mudou bastante Teve muitos jogos legal, o Nidalee ficou meta há um tempão Ribbon Ribbon Uouuuh Muito legal O Titã já respondeu? Qual o clique? Reveine, ah, no Twitch, né? Isso Pô, o Twitch é jovem Bufado, hein, Fred? Teve na cara, viu? Já passava a cork, antigamente, né? Passava É, mas esse cork é outra parada Esse cork é o de agora, Ninja Tabby É, Ninja Tabby é uma pegada, né? Muita gente na Final Botas, né, que falaram que vai ter Vocês botam muito Broken, Mercury, Tabby Vocês assistiram o jogo da Los, que o pai tava de casa, essa contra o Jin? Sim Titã Era pra alguém tancar ali Se fosse você Ah, a base ali? É Teria que ter desviado Ah, mas ele morre do mesmo jeito Não, no mesmo lugar Não, eu acho que o resultado não muda Mas naquela situação ali, vamos supor que fosse pen game O Kaká teria que tancar pra você, ou não? Não, acho que desviaria, mano Tá muito longe Mas ele defendeu Ele falou que Yoni tinha que ter tancado Ah, nesse momento, sim O problema é Ela não pode Esse ADK, eu acho que tem alguém aqui Só E foi E foi E foi Sim, ele não pode E foi E foi Em frente dele Sim, exatamente Ah, flechou Ah, ele não tinha como Foi isso que ele quis falar, de novo Porque o Yoni já tava na frente, eu acho Pior que ele não tem capo, vai ter ter esse engraçado Eu lembro de uma vez que tinha o... Eu não sei se você tava no time, Kaká Eu acho que não, porque era Kim Sanroa Que o Ki tava de Alistar, acho que tinha um Renekna em cima do pai E o Ki ficou só andando, em vez de usar as skills do Renekna matou o pai Associações engraçadas do League of Legends Então, esse foi o nosso Pen Responde Ahhhh Muito obrigado, JBL, por nos proporcionar este lindo microfone JBL Quantum Stream Talk E por essa edição especial, que o nosso cenário fica muito mais bonito quando é especial JBL, né? Não se esqueçam de compartilhar, deixar o seu like e comentar o que vocês acharam E a gente se vê no próximo... Eu ia falar final de semana, mas na próxima semana Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês o novo JBL Quantum Stream Talk O microfone perfeito para suas streams e gravações Com seu padrão de captação super cardioide, o JBL Quantum Stream Talk é hiper focado na sua voz Nada de ruídos aleatórios do ambiente, é só você e o seu público Precisa de um momento de silêncio? Pressione o centro do botão de controle para silenciar o microfone instantaneamente E as luzes de LED vão mudar para vermelho, indicando que está no mudo O botão do controle do JBL Quantum Stream Talk é multifuncional Ajuste o ganho do microfone e o volume da sua voz nos seus fones de ouvido com facilidade Mesmo durante uma stream ou gravação Acidentalmente bateu na mesa? Relaxa, o amortecedor embutido na base do microfone evita que sons estranhos atrapalhem a sua transmissão E plugou e usou Conecte o JBL Quantum Stream Talk ao seu laptop, computador ou mesa de som digital com cabo USB-C incluído E comece a falar, é simples assim Experimente o JBL Quantum Stream Talk e eleve suas streams e gravações a um novo nível Disponível agora no site da JBL